Olá, eu sou o Carlos Mello e você está assistindo Bastidores do Franchising. Hoje nós vamos conversar sobre a ABF Expo. Quem será que toma conta desse evento? É a BTS e ninguém melhor para falar da BTS do que o Marco Antônio Mastrandonax. Acertei o sobrenome, Marco? Acertou, está perfeito. Tranquilo, como vai você? Tudo bem? Bem, obrigado. Sempre um privilégio estar perto de você. Eu também, porque eu espero aprender muito com você hoje. Imagina. Bem-vindo ao Bastidores do Franchising. Muito obrigado. Queria começar esse bate-papo dizendo o seguinte, o ano passado você foi responsável pela ABF Expo. Estamos indo para o segundo ano e eu escutei uma história que você chegou aqui, bateu na porta e falou assim, ABF, deixa eu fazer essa feira que eu vou fazer a melhor feira do mundo para vocês. É verdade? Essa história é boa? Verdade, totalmente verdade. Totalmente verdade. A nossa empresa, a BTS, a Brasil, é movida por desafios. Nosso grande objetivo é sempre oferecer o que há de melhor em tecnologias e processos para a promoção de negócios. Nós temos um know-how de muitos e muitos anos, a formação da BTS por duas empresas realmente especialistas em processos de negócios interpessoais. E, de fato, aconteceu isso. Você viu uma oportunidade? Nós propusemos à ABF a possibilidade de trabalharmos juntos e que eles iam gastar muito menos dinheiro, iam ganhar muito mais dinheiro e nós iamos fazer uma feira com muito mais sucesso do que anteriormente havia sido feito. Você falou isso? Falei. Você acredita no seu taco, hein? Eu acredito. Se não, fecha a lojinha. Certo. É um time extraordinário também, uma composição de equipe. A nossa empresa tem uma grande equipe. Sem ele não se faz nada. E, a partir daí, conseguimos assinar cinco anos de contrato, estamos indo para a segunda edição, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, a ABF comprou a ideia. Comprou a ideia. Então, fala para mim, de 2008 para 2009, como é que foi? Em 2008, nós entregamos uma feira melhor do que a de 2007, uma feira melhor organizada e uma feira onde a franquia consegue se expressar definitivamente. Encontrar um modelo para fazer com que a franquia, que é um setor de serviços, que é o grande empreendimento, porque ela está entre o shopping center, ela está entre as ruas mais movimentadas, está entre o empreendedor, está entre uma cadeia, uma gama enorme do setor de serviços. A franquia é uma enorme solução de investimento. Agora, como é que a franquia fala? Como é que ela se posiciona? Nós encontramos uma medida extraordinária para isso. Conseguimos ouvir uma das mais importantes profissionais de feiras do país, chamada Tita Maia, que é a grande responsável pela ABF dos últimos anos, todos. Mas, conseguimos interpretar os desejos da Tita Maia e da diretoria e dos associados da ABF, Franchising, e tenho certeza que nós criamos um momento melhor para a franquia se comunicar com os seus próspectos. Aí vem 2009, 2009 a gente está vivendo um ano de crise, isso foi prejudicial para a Expo 2009? Esquece crise para o setor de franchising, esquece, esquece. Nós estamos a dias do início da feira, há dois meses estamos com fila de espera. Fila de espera? Fila de espera, porque nós estamos a dias de iniciar o evento, e nós temos dezenas de franquias ainda nacionais e internacionais querendo participar da feira, a única exigência é que seja associado da ABF, um padrão de qualidade importantíssimo, que afere a idoneidade das transações realizadas dentro da feira. É uma feira que deve ultrapassar os seus 28 milhões de reais em volume de negócios. Mas, espera um pouquinho, vai aqui uma provocação. Eu estava lendo nos bastidores que vocês aumentaram a área disponível para esse ano. Sim, claro. Como é que você tem fila de espera se você aumentou a área? Aumentei a área, mas ainda não coube todo mundo. Você estava me contando que essa feira já é a segunda maior feira do setor no mundo. A segunda maior feira do setor de franquias do mundo. Isso significa o quê? Não há crise para esse setor, não há crise para esse padrão de investimento. Nós estamos falando do futuro e do presente do investidor. Nós estamos falando do país do empreendedorismo, que é o Brasil. Quer dizer, esse modelo de negócio se prova a cada dia que passa. Cada vez mais. O Brasil já é o número 5 em franquias no mundo. Marco, como é que você tem o retorno do seu investidor? O que os franqueados falam para você? Como é que você oferece para o franqueado esse retorno? Como é que você mede isso? Veja, a feira tem um padrão bastante simples. Dentro da realização da feira, existe a renovação dos contratos. Então, veja, você é expositor da feira, fala, puxa vida, eu testei a feira esse ano, eu tenho aqui os meus 100 metros quadrados de feira, eu coloquei as minhas marcas, a minha dinâmica do estande foi assim, foi assado, eu posso melhorar. É naquele momento que você testou a sua dinâmica e que você fala para a equipe comercial, olha, eu vou precisar de um pouquinho mais de área. E aí, bom, são divididos os valores em contrato até a próxima realização da feira, que estamos aí batendo na porta da realização da feira de 2009. Muito bem. Nesse momento, o cliente satisfeito te procura para assinar o contrato novamente. Só visita essa feira quem é convidado ou você vai abrir para o público em geral também? Como é que funciona? Essa feira tem uma campanha de mídia em revistas especializadas, em rádios, em jornais, e convites do expositor para os seus próspectos. E também existem ingressos a serem vendidos na porta. O ingresso da ABF é um ingresso de R$ 40,00, que assegura a qualidade, a segurança desse investidor, desse visitante. Ela é paralela à Fispal Food Service, tem um volume brutal também de visitantes. Esse ano, a ABF Franchising busca em torno de 30, 32 mil visitantes, para satisfazer os desejos do mercado, que é esse que é o maior encontro da América Latina, o segundo do mundo. E nós devemos, a gente aguarda para esse ano uma visitação muito expressiva da América do Sul, principalmente Chile e a América Andina também. Sucesso garantido. Sucesso garantido. Marco Antônio, muito obrigado pelo seu tempo aqui nos bastidores do Franchising. Foi um prazer conversar com você. Sucesso na feira desse ano e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau.